O que nós questionamos foi o dispositivo que autoriza o Poder Executivo a definir o salário mínimo através de decreto-lei. Esta ação direta de inconstitucionalidade tem como relatora a ministra Carmen Lúcia. E, certamente, nos próximos dias, protocolaremos mais uma ação direta de inconstitucionalidade referente a esta medida provisória da Copa. Nós gostaríamos, senhor presidente, de fazer um apelo ao Supremo Tribunal Federal para que agilize os procedimentos a fim de que estas ações de inconstitucionalidade possam ser julgadas no menor espaço de tempo possível. Até para que providências possam ser adotadas pelo Poder Executivo se, eventualmente, estas medidas provisórias forem consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Todo setor público que manuseia recursos públicos está compelido a prestar contas. Prestar contas a si mesmo não é prestar contas. Avalia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, para quem o sigilo dos orçamentos e obras para a Copa do Mundo no Brasil é inconstitucional. Bem, senhor presidente, nós já tivemos várias manifestações referentes à inconstitucionalidade desta medida provisória. O Procurador-Geral da República, o Comitê de Procuradores, que está encarregado de acompanhar as ações desenvolvidas neste projeto de Copa do Mundo 2014, e agora o ministro Marco Aurélio. Portanto, seguramente, este é um voto que derruba esta medida provisória. O ministro define a medida como escamoteamento, mau exemplo, absurda. Isto porque, para ele manter orçamentos em sigilo, é uma sinalização péssima, que tem uma leitura terrível e cáustica por parte dos cidadãos em geral. E diz, é um retrocesso. Portanto, foi fulminante o ministro Marco Aurélio. A entrevista do ministro, ele comenta o recuo do governo. Nesta entrevista, recuo em cumprir com a promessa de dar publicidade aos gastos da Copa do Mundo, que será sediada no Brasil em 2014, e dos Jogos Olímpicos em 2016, no Rio de Janeiro. Aplausos